O presidente russo Vladimir Putin pediu nesta segunda-feira uma grande coalizão para combater o grupo Estado Islâmico na Síria. A afirmação foi feita em seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Nós pensamos que é um erro enorme se recusar a cooperar com o governo sírio e suas forças armadas que estão lutando contra o terrorismo. Devemos reconhecer que somente as forças armadas do presidente sírio Bashar al-Assad e as milícias kurdas é que estão realmente lutando contra o Estado Islâmico e outras organizações terroristas na Síria. Putin e seu colega americano Barack Obama discordaram sobre o conflito na Síria na abertura da Assembleia Geral. Eles se acusaram mutuamente de impedir o avanço de uma solução. Obama denunciou quem apoia líderes como o presidente Bashar al-Assad, acusando-o de ser responsável pela morte de crianças. Mesmo assim, o democrata disse estar disposto a trabalhar com a Rússia e o Irã para buscar uma solução ao conflito sírio. A guerra civil já deixou mais de 240 mil mortos. Obama e Putin se encontraram à tarde em Nova Iorque, na primeira reunião entre eles em mais de dois anos.